A nova etapa da operação face oculta, a Delegacia de Crimes Cibernéticos de Teoflotone prendeu um suspeito de aplicar golpes, dessa vez a prisão, foi em Goiânia. Vou chamar o Fantônio Peço, que vai falar sobre isso aqui, Fantônio, por favor. Bom, Nicometes, depois de Betina, região metropolitana de Belo Horizonte, agora a equipe da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Teoflotone foi até a cidade de Goiânia, onde conseguiu identificar mais um suspeito de envolvimento em toda essa trama que envolve golpes pela internet com utilização. Mas que carro sofisticado em Nicometes. Olha o carro do suspeito que foi apreendido nessa operação, ou seja, pessoal que ostenta realmente, não faz nenhuma reserva a ostentação, sofisticação, mas a polícia também não deixa por menos Nicometes e faz um esforço realmente impressionante para identificar essas pessoas em vários pontos do país. Olha para você ver, de Teoflotone para Betina, região metropolitana, depois para a cidade de Goiânia. Tem mais uns detalhes. O Nicometes está impressionado. Hã? Fez um deboche ainda? Ah, é o carro escrito deboche. Olha para você ver, Nicometes. Aí você vai entender que deboche é esse. O que ele está querendo dizer com essa frase, né? Ou com essa palavra, que pode valer uma frase. Mas a questão é a seguinte, que para confrontar, vamos dizer aí no caso, esse deboche, vem aí a ação da Polícia Civil de Crimes Cibernéticos a identificar essas pessoas, o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo. Agora eu vou repetir, Nicometes, o que nós falamos ontem. Esses golpes efetivamente se concluem com uma parcela considerável de participação das vítimas. É a vitimização. Então a polícia chama isso de vitimização. É quando o cidadão, ele dá uma parcela de contribuição para facilitar a vida do infrator. Então as pessoas devem prestar atenção nessa questão de golpes, prestar atenção a quem pede dinheiro pela internet, como você fez ontem, né? Me pedi 10 mil reais com você, dizer que você está dentro do banco e que está precisando de 10 mil reais, sendo que você está na tela da TV Leste apresentando o balanço geral, então as pessoas têm que ter um pouco de discernimento. Tudo bem que às vezes as vítimas são pessoas idosas ou pessoas que não têm a mesma capacidade de raciocínio, mas tem que se ter cautela. Então você peça, se chegou um pedido estranho, consulte um parente, uma pessoa que tenha conhecimento, antes de cair nesses golpes. Em breve, Nicometes, nós vamos trazer mais detalhes dessa ação da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Teóflotone na cidade de Goiânia. Será que de Goiânia eles vão para onde, hein, Nicometes? Ah, eu não sei não, eu não sei não, é. Tenho a mínima ideia. Está escrito deboche no carro aí. E eu sei de uma coisa, que eles vão escutando música, que ali tem som nesse carro, viu, menino? Hein? É, só de Twitter ali deve ter uns, o quê? Uns 4 mil, Lamonias, só de Twitter? Um Twitter com os 300 conto? Olha o tanto. Olha a corneta, que é caro demais também, né? Só o condensador disso é 400 conto. Olha o falante, só o falante bruto, olha lá. E aquilo ali é aquilo que acende à noite. É, é bom para colocar no carro, de quem gosta de ficar com o carro todo aceso. Mas é cada qual com o seu dinheiro, né, Fantônia? Não é com dinheiro alheio, não, né? Você pode colocar o som. Ah, o Nicometes é contra a Sony Carro. Eu não, põe contra a Sony Carro. Eu tenho um sobrinho, Alopio, meu sobrinho mexe com isso aí, a instalação de filme, de som, e é fera. Olha na Vila Aísa, viu, Lamonias? Não é mexer, não. É eu, eu sou contra nada, não. Eu gosto de música, eu gosto de som. Agora, cada qual colocando com o seu dinheiro. É com o seu dinheiro. Obrigado, viu, Fantônia? Nada de golpe.